Aqui não se esquece ou apaga a história, aqui preservamos o passado e o presente só de glórias. Olá pessoal da Sofis TV, eu sou Fernando Campos Ribeiro, membro da Sofis e também integrante do podcast Amigos do Urbano. E hoje a gente vai falar sobre um dos jogos que o torcedor santista mais aguarda sempre que um campeonato se inicia. Santos e Corinthians, Corinthians um dos principais rivais da nossa história, se enfrentam em Vila Belmiro nessa quarta-feira. E hoje eu vou relembrar alguns momentos marcantes desse que deve ser um dos principais clássicos alvinegros de todo o planeta. Todos estamos tristes com a atual situação do Santos, nada como uma vitória contra o Corinthians para mudar todo o cenário, tanto do elenco, da torcida e que seja o início da reviravolta no ano e a gente volte a ser feliz, porque está muito difícil acompanhar o Santos e ser feliz ao mesmo tempo. Bom, vamos voltar logo no início, uma das primeiras partidas da história do Santos. O Santos estreia no Campeonato Paulista de 1913, com uma partida trágica diante do Germânio, o Santos perde por 8x2. E o técnico do time, e que também era atacante, Urbano Caldeira, sim, ele mesmo, que hoje dá nome ao nosso estádio. O Urbano decidiu fazer algumas alterações no time, a principal delas foi a substituição do goleiro. O francês Julien Fovell saiu para a entrada de Durval Damasceno. O segundo confronto do Santos naquele Campeonato Paulista, ou seja, a segunda partida do Santos no Paulista na história, foi contra o Corinthians no dia 22 de junho de 1913. Olha só, muito pouco de completar 110 anos da partida entre Santos e Corinthians, valida pelo Campeonato Paulista de 1913, a primeira participação do Santos. Bom, o Santos ganhou por 6x3 jogando lá na capital, com 4 gols de jogadores que depois jogariam pela seleção. O Adolfo Milon Júnior, que marcou duas vezes, Arnaldo Silveira, que marcou mais duas. E completando a goleada, o Nilo e o próprio Urbano Caldeira, sim, ele mesmo era técnico, jogou, foi às redes. E o Santos venceu o Corinthians pelo placar de 6x3, deixando muita gente lá na capital chocada. Bom, a transcrição desse jogo, feita pelo próprio Urbano Caldeira, ainda está de posse do clube, né? É um documento maravilhoso, um dos documentos mais valiosos que o Santos tem no seu acervo. O Santos digitaliza isso para que todos possam ver. É sensacional os relatos do Urbano, tanto nas mexidas na equipe, quanto uma reportagem. Ele cita, ele indica alguns lances da partida, um documento muito legal. Já fica a dica aí, Santos, para digitalizar isso. O torcedor poder ver, né? Acessar pela internet, poder compartilhar. Isso é muito legal. É a história do Santos escrita por quem realmente a fez. Mas, bom, como o assunto é Campeonato Brasileiro, afinal, a partida de quarta-feira é pela competição nacional. O Corinthians, assim como também aconteceu com o São Paulo, nunca disputou a Taça Brasil, né? Que era o Campeonato Brasileiro que se iniciou lá em 1959. O critério de classificação para a Taça Brasil era ser campeão estadual. E foi uma época em que tanto o Corinthians quanto o São Paulo passaram em branco, né? Não conseguiram conquistas. Bom, com a criação do torneio Roberto Gomes Pedrosa, em 1967, Santos e Corinthians puderam, enfim, se enfrentar em uma competição nacional. O primeiro encontro aconteceu no dia 13 de maio daquele ano, 1967. O Flávio, um centroavante muito bom. O Flávio Minuano abriu o marcador para o Corinthians, mas o Pelé estava em campo e o tabu foi mantido, né? O Santos ficou em partidas do Campeonato Paulista e também participando do torneio Roberto Gomes Pedrosa, sem perder para o Corinthians por 11 anos. A torceira do Santos canta isso todos os jogos, né? Nessa partida, o rei Pelé recebeu inúmeras faltas que foram ignoradas pela arbitragem, deixando o nosso camisa 10 muito irritado. Mas enfim, Pelé, quando jogava contra o Corinthians, realmente se transformava. E aos 43 minutos, ele, depois de uma boa jogada de Abel, empurrou para as redes e marcou o gol de empate do Santos. Durante as décadas de 60, 70 e 80, o clássico entre Santos e Corinthians nunca aconteceu na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro. Todas as partidas aconteciam em São Paulo. Esse jejum de partidas dos dois clubes em Santos se estendeu para outras competições. E então, de 1986 até 1995, a Vila Belmiro não recebeu o Corinthians. Enfim, naquele ano de 1995, um ano mágico para o torcedor santista, o Santos recebeu o Corinthians pelo Campeonato Paulista, venceu por 3x1 numa tarde-noite inspiradíssima de Marcelo Passos. Naquele mesmo ano de 1995, o Corinthians novamente desceu a serra pelo Campeonato Brasileiro. E foi uma partida muito legal, porque teve uma homenagem muito marcante para o Rei Pelé. Antes daquela partida, o Pelé recebeu homenagens, porque foi instituído o Dia Pelé. Isso mesmo. O vereador de Santos, Gilberto Taifur, pela Lei 1393, que foi aprovada pelo prefeito de Santos na época, o Davi Capistrano. Então, o Santos tem o Dia Pelé. Bom, o Santos, que corria naquela partida atrás da classificação para as semifinais do Campeonato Brasileiro, ganhou uma certa até facilidade do Corinthians por 3x0, com dois gols de Camanducaia e um de Galo. O Camanducaia jogou muito naquela partida. Giovanni Tajoemem jogou muito bem. Aquele time do Santos de 1995, que até hoje nos dá saudades. Bom, a última vitória do Santos contra o Corinthians, jogando na Vila Belmiro, também foi histórica. O Santos venceu por 1x0 com o gol dele, Marcos Leonardo, que, se Deus quiser, vai às redes novamente. O Marcos Leonardo marcou o seu quinto gol na temporada e o gol de número mil da história do Santos, jogando pelo Campeonato Brasileiro na Vila Belmiro. Gente, da minha parte, é isso. Vamos todos com pensamento positivo para o Santos na quarta-feira. Essa vitória é fundamental por inúmeros aspectos. E esperamos que, enfim, voltemos a sorrir. E nada melhor do que ganhar do Corinthians para a gente tentar sair da má fase e voltar a ter dias melhores, certo? Boa sorte aos Santos. Boa sorte aos jogadores dos Santos. Boa sorte aos torcedores dos Santos, que vão acompanhar, seja na Vila Belmiro, ou seja nas suas casas, ou pelo celular, ou pelo rádio. E que seja uma jornada vitoriosa do maior alvinegro de todo o planeta. Certo, pessoal? Um grande abraço. Tchau, tchau. Olá, galera que acompanha a Sofício TV nas redes sociais. Evaldo Rodrigues falando de novo com vocês. Depois de uma semana de descanso, que o Santista deixou de sofrer, tá difícil, tá difícil. Mas, quem torce para o Santos sabe que é nessas horas que, de repente, tudo muda, tudo transforma e a gente volta a ser feliz. E vamos torcer para começar na quarta-feira contra um dos maiores clássicos do futebol brasileiro e o maior arquirrival do Santos. Eu creio que, de cada dez Santistas, sete ou oito consideram o Corinthians o seu maior arquirrival. Corinthians, de tantas pessoas que eu conheço, que eu amo, né? O meu primo Marcelo, meu filho Diego, meu cunhado Marcos, Tatá Eduardão lá em Catulés, meu amigo Sidney Evagno, tantos corintianos que a gente conhece, mas quarta-feira vai dar peixe, quarta-feira vai dar Santos. Eu creio nisso, um clássico de cento e dez anos de história. Foi contra o Corinthians que nós ganhamos o primeiro clássico em 1913. Foi contra o Corinthians que em 1935 nós fomos o primeiro campeão paulista da história. Foi contra o Corinthians que nós temos o maior artilheiro da história, que é Pelé com 50 gols, um recorde mundial. Foi contra o Corinthians que entramos na fila em 84. Foi contra o Corinthians que nós saímos em 2002 com aquelas oito pedaladas maravilhosas do menino Robinho. Foi contra o Corinthians que o Neymar deu aquele biquinho e o goleiro do Corinthians, Júlio César, teve que sair catando, tentando tirar. E o Santos foi campeão paulista em cima deles, dentro da Vila Belmiro. Corinthians e Santos, de tantas histórias que nós conhecemos, são 345 jogos disputados entre Santos e Corinthians. Desses 345 nós vencemos 110, empatamos 99. Vamos deixar o centésimo empate lá para a Arena Itaquera no segundo turno. Dessa vez vai dar Santos e 136 derrotas. O Santos teve 511 gols e sofreu 597. O artilheiro é Pelé, já falei, 50 gols. Acho que ninguém, pelo menos quem a gente conhece do futebol mundial, teve um jogador que fez 50 gols em outro clube. Coutinho com 13, Pepe com 12, Feitiço com 9, Odair e Vasconcelos com 9. Forma aí os maiores artilheiros no geral contra o clube de Parque São Jorge, hoje o clube de Arena Itaquera. Santos e Corinthians em campeonatos brasileiros foram 86 jogos. E desses 86 nós vencemos 24, empatamos 37 e perdemos 25. Está aí, quarta-feira tem tudo para chegar ao empate disso aí. Vamos torcer para isso. O Santos fez 84 gols e sofreu 86. Lembrando que em 2005 nós ganhamos do Corinthians na fila Belmiro de 4 a 2, mas infelizmente por uma dessas mazelas da CBF, por causa de um escândalo da arbitragem, o jogo foi anulado, o Santos não conta. Se ele contasse, nós estávamos empatados aí, tanto em derrota quanto em gols, 88 a 88. Mas nós vamos fazer isso, vamos empatar na quarta-feira. O Elano, grande Elano, o gol mais importante da história do Santos para mim, muito mais importante que o do Mundial de 63, do que a Libertadores de 2011, foi aquele gol aos 43 do segundo tempo em 2002. E um desses quatro faz com que o Elano seja o maior artilheiro do Santos em campeonatos brasileiros. Naquele campeonato mesmo, o Elano fez três gols em cima do Corinthians. Depois veio o Viola com quatro. O Viola que foi lá do Terrão, foi lá de Parque São Jorge. O Alberto com três, grande Alberto, aquele golaço de bicicleta histórico maravilhoso em 2002. Fez três gols. O André, mas por respeito a ele não vamos falar o segundo nome, que todos conhecem. Mas o André de 2010, 2013 fez outro gol interessante contra o Corinthians. Houve três impedimentos para descontar os milhares de erros de arbitragem de Corinthians e Santos. Dessa vez, um gol com três impedimentos. O André fez três gols. Na Vila Belmiro, são 113 jogos. E aí, o mando é de Santos, né? E não em campeonato brasileiro, mas na história. São 113 jogos. Santos venceu 57, empatou 24 e perdeu 37 jogos contra o Corinthians. E desses 133 jogos, Santos fez 213 gols no Corinthians e sofreu 191. O artilheiro é Pelé, com 10 gols dentro da Vila Belmiro. Do seu 50, 10 foi na Vila Belmiro. Seis de Feitiço. Cinco de Gradinho. Grande zagueiro Gradinho. Fazia muito gol e clássico. E cinco do Vitor Gonçalves, que jogou no Santos na década de 30. E do elenco atual, lembrando que nos últimos quatro jogos em campeonatos brasileiros, nós não fizemos gol no Corinthians. Olha, o Santos é o maior time que mais tem gols na história do futebol mundial. O Marcos Leonardo é a sua vez, vamos fazer gol nesse time aí, para a gente sair dessa situação. E do elenco atual, tem o Lucas Lima, que fez um gol no Corinthians, né? Já na sua despedida do Santos, na primeira passagem, ele fez um gol no Corinthians na Vila Belmiro. O Marcos Leonardo tem cinco gols contra o Corinthians. Cinco gols. É o 17º maior artilheiro. Se ele faz um retric na quarta-feira, ele passa a entrar no top 10 dos jogadores que mais fez gols no Corinthians. Olha que coisa interessante. E o Lucas Barbosa, no último jogo, pelo Campeonato Paulista, aquela bola que bateu nas pernas do zagueiro, enganou o grande goleiro Cássio e acabou nos trazendo um empate muito importante naquele Campeonato Paulista. E é isso aí. Os dados estão sobre a mesa. A história foi passada em números e agora cabe ao elenco peixeiro, ao elenco santista, nos dar essa alegria na quarta-feira de vencer o Corinthians, distanciar daquela zona perigosa que está deixando os santistas preocupados no Campeonato Brasileiro e avançar para que a gente possa terminar um ano digno de Santos Futebol Clube. Um abraço a todos. Que bom voltar a falar com vocês. Deus abençoe. Deus abençoe.